Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet, vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Ele não quis acreditar no que estava acontecendo. Ao chegar em casa, ele se depara com a sua esposa e o amante na sua própria cama. Os dois negaram e tentaram fazer o esposo de bobo, mas mesmo assim ele não acreditou. Vocês sabem que esse tipo de surpreendência está aí. Aqui, está vendo o homem dela aqui? Tem uma prova. Eu tenho surpresa, mas o senhor não sabe disso não. Ai, ai, eu faço o que, meus colegas? Ai, eu faço o que. Está vendo o neném? Está vendo o neném de uma senhora? Agora eu vou dar queixa. Vou dar queixa. Cabo os dois na cama enrolada. Eu tenho um filme aí aqui. É mentira? É mentira? Mostra, mostra, eu vou mostrar aqui a você agora aqui, ó. Ai, eu vou mostrar aqui a você aqui a ela, ó. Ó, ó. Ó, você quer que eu mostre você aqui a ela? Você quer que eu mostre você aqui a ela? Eu mostro aqui, aqui, ó. Você quer que eu mostre? Você quer que eu mostre aqui os dois na cama, aqui? Está vendo, Alizeu? Grupo aqui, os dois na cama aqui, ó. É mentira minha? Vou levar, você vai tomar conta aqui, vou sair. Vou prestar aqui, vou estar sua mãe. Está vendo aqui, pegou os dois na cama. E caso é a tempo. Mentira. Não quer me bater nem o principal. Dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Vai pro grupo agora. Vem agora se tem mais na minha mão. Vem, a porra. Sou homem. Desde aqui, todos os dois, desde aqui. Nesse cima da minha cama. Dentro da minha casa. Vou na delegacia, vou mostrar. Mostrar. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no like. Isso vai ajudar muito na distribuição. Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos, aqui no card você vai encontrar várias opções. Então é isso. Até o próximo vídeo.